Deus no comando da minha vida, comandando a minha história, comandando os meus sonhos, alcançarei a vitória Se Deus está à minha frente, eu sou forte, sou valente, sou guerreiro persistente, nunca desistirei Deus no comando! Seja bem-vindo, Espírito Santo, o meu coração é o teu lar Seja bem-vindo, Espírito Santo, a minha casa é também tua casa, a minha família é o teu lugar Vem, vem me orar Vem, vem me orar Seja bem-vindo, Espírito Santo, o meu coração Programa Deus no comando, aqui pela TV Evangelizar Seja bem-vindo, Espírito Santo, abra o seu coração para acolher o Espírito Santo de Deus Que vem até nós e quer nos ensinar a caminhar, nos ensinar a viver com alegria e com nova esperança Fique ligadinho, o programa está só começando Seja bem-vindo, Espírito Santo, o meu coração é o teu lar Seja bem-vindo, Espírito Santo, a minha casa é também tua casa, a minha família é o teu lugar Vem, vem me orar Vem, vem me orar Programa Deus no comando, aqui pela TV Evangelizar E hoje ao vivo, diretamente aí, para você acompanhar na sua casa, pelo aplicativo, pelas redes sociais É uma alegria, ligue aqui para a TV Evangelizar Faça o seu pedido de oração, mas também contribua, porque hoje nós teremos a presença De uma presença muito especial, alguém que evangeliza com a música, alguém que é missionário Alguém que tem despertado a alegria na vida de muitos jovens Com vocês hoje, conosco no programa Deus no comando Diego Fernandes Vem para cá, Diego Tamo junto Tamo junto, Deus no comando Padre Ellington, tamo junto Seja bem-vindo, Espírito Santo, meu coração é o teu lar Seja bem-vindo, Espírito Santo, a minha casa é também tua casa, a minha família é o teu lugar Vem em mim morar Vem em mim morar Vem em mim morar Ser templo vivo Te levar comigo Quero ser templo vivo do teu amor Quero ser templo vivo Te levar comigo Quero ser templo vivo do teu amor Vem Espírito Santo de Deus Sobre nós Vem sobre os jovens do Brasil Tu estás no comando Desse programa Tu estás no comando Da comunidade Betânia De tantas comunidades espalhadas pelo Brasil Vem Espírito Santo Nós queremos agora espalhar o amor Quero ser o templo vivo do teu amor Vamos espalhar o amor Pelo ar Do teu amor Do teu amor Seja bem-vindo Espírito Santo Diego Fernandes Estamos juntos Deus do comando Bem-vindo Diego Obrigado pessoal Está empolgado o bater Deus do comando e alegria Para cima Um programa para cima E que traz tanta coisa boa Ali o Papa Francisco dizendo Alegria Gostou Isso mesmo Está gostando Está provando Diego por favor Mas Diego A alegria sempre foi uma marca registrada sua A minha mãe Sabia que a minha mãe é desse jeito A minha mãe passou por algumas depressões A minha mãe teve dois cânceres A gente conversou sobre isso Lá na comunidade Betânia Lá em São João Batista Falando até do Léo também Visita o memorial Padre Léo Foi muito bonito aquele programa que a gente fez o Pode Crer E você partilhava também a sua história de vida com a sua mãe Mas assim O que eu herdei dela foi mesmo em meio às doenças As situações difíceis A alegria não significa que você não tem problema Mas é um posicionamento diante do problema Você se coloca ali O que o Victor Frank O criador da logoterapia Te chamou de otimismo trágico Sim Diante da tragédia Você está ali com otimismo E tem sempre um olhar de esperança Aquilo que o Padre Léo recordava E que tantas vezes recordamos Uma vida sem humor Uma vida sem sabor Ele gostava de falar que Deus é humor Deus é amor e Deus é humor Diego Nós recordávamos também nos bastidores Que conheci o Diego Fernandes No meu primeiro ano de padre Quando eu trabalhava lá em Joinville Diego Fernandes Levando a galera para a loucura E batizando o Espírito Santo Aquela alegria pulando no palco E de repente falaram Olha o Padre chegou O Padre chegou Eu estava celebrando Eu cheguei depois E aí logo então Padre sobe aqui Porque queremos que o Senhor Faça um momento Faça um momento de De abenço aqui com o nosso pessoal De oração, de cura interior e tal Só que ele não sabia quem que eu era E quando eu subi Eu não estava de clésimo aquele dia E eu estava da maneira como eu costumo Me vestir de topete, de camiseta Aí ele disse assim Ele olhou primeiro e procurou o padre E depois ele tirou o microfone Cara, ainda ordenam gente tão nova assim Porque parecia alguém mais novo realmente Eu sou novo, né Diego? Como vamos dizer assim Sim, sim Mas você foi ordenado com quantos anos? 28 28 anos Mas tem uma coisa, né? Que é Eu fui seminarista também 11 anos no total E fui da Canção Nova também Estudei lá em Brusque No mesmo local onde tem os deonianos também, né? Na faculdade de São Luís hoje Mas eu lembro que existe um limite, não tem? Acho que é 23 24 anos É, 24 anos Se você tem 23, você tem que pedir autorização Por isso que eu perguntei Eu falei Porque você sempre pareceu novo E eu acho ótimo E uma das frases que eu uso muito Inclusive é tema de um dos meus livros É A igreja é jovem Então que bom que a gente tem padre jovem Uma coisa que eu aprendi E o padre Léo falava muito disso também Às vezes a gente tem a impressão Que Deus escolhe os piores O senso comum Como uma pessoa tão bonita Uma pessoa tão jovem Uma pessoa vai ser de Deus Não, pô, quer dizer Deus escolhe os piores? Não Deus escolhe os bonitões Os feios De tudo quanto é jeito Pra Deus todo mundo é maravilhoso, né? Com certeza Então assim A nossa juventude Os melhores anos da nossa vida A gente tem que entregar pra Deus A igreja é jovem mesmo Porque tem padres jovens E a gente precisa Incentivar essas vocações Mas porque a igreja Existe uma frase Que eu lembro das minhas aulas de latim Lá da época do Lá do seminário de Azambuja Eclésia sempre reformanda A igreja está sempre em reforma Está sempre nesse Se reinventando É, nessa atualização Quer dizer É um sempre novo Jeito de evangelizar Então É isso que a gente vive Gente, nós estamos ao vivo Com o Diego Fernandes No programa Deus no Comando Se você tiver alguma pergunta Pro Diego Quiser participar dessa entrevista Ligue aqui Pra TV Evangelizar Ou então entre em contato Pelas nossas redes sociais Manda sua pergunta aí Logo, logo Estaremos perguntando Entrevistando aqui O Diego Fernandes Diego Mas Você Como é que iniciou Sua vida de missionário Na igreja Você falou que foi Seminarista um tempo Mas como se deu isso Na sua vida Você descobriu Que devia entregar Sua vida por inteiro A Deus Eu gosto muito Da frase Do Papa Francisco Esse que está aqui De uma maneira inusitada E alegre No painel de vocês Que ele diz É Eu não quero uma igreja tranquila Eu quero uma igreja missionária Eu não quero uma igreja tranquila Eu quero uma igreja missionária E eu comecei Com essa Esse clique Missionário Por um grupo De senhorinhas Que estavam lá Em Santa Catarina Em Itajaí Cantando Eu não ia na igreja Eu tinha uns 6, 7 anos E aquela cantoria Me chamou a atenção Então Essas senhoras Acabaram me levando Para a igreja Daí eu fui ser coroinha Aos 10 anos Fui batizado No Espírito Santo Tive um momento Que eu saí da igreja Fui para a igreja evangélica Tive um momento Que me envolvi Com drogas também Depois Retomei Para a igreja católica Me libertei Das drogas também E No meio disso tudo Eu descobri Que eu precisava Ser missionário Eu entendo Que ser missionário Não é só o padre Mas Eu quis ser padre Eu tinha Esse 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 desejo De ser padre Depois eu fui discernindo Que não era para ser padre Talvez um psicólogo Que ajudasse as pessoas E tivesse princípios Tanto que eu estou me formando Em psicologia agora Uma das realizações Da minha vida Poder ajudar pessoas Não pode Seja Deus Então ser missionário Para mim É ajudar pessoas Ser missionário Para mim É semear o evangelho De Deus E eu comecei Essa trajetória assim Num grupo de senhoras Depois fui para o seminário Fiquei oito anos Na canção nova E nesse tempo todo Compondo músicas De um modo assim Sem muita Sofisticação Sem muito planejamento As coisas foram acontecendo Você toca algum instrumento Diego? Toco violão Eu aprendi Aprendi a tocar violão Aprendi no seminário A gente tinha uma banda Chamada Banda Stein Que era uma banda Que fazia uma homenagem Ao Legião Urbana A gente gostava Do Legião Urbana E pegou esse nome Por causa de Edith Stein Uma santa Que era filósofa A gente gostava muito Eu me formei em filosofia também Então E toco violão um pouco Para compor E fico feliz Quando As minhas músicas São mais conhecidas que eu Muitas vezes eu chego E dizem assim Tá, mas Essa música é tua? Mas essa música já é cantada Porque que bom Que a música A obra da gente É maior que a gente Porque a mensagem Precisa ser maior Que o mensageiro Eu acho que esse é o sentido De ser missionário Você precisa ser menor Que a sua mensagem Você não pode ser maior Que a sua mensagem Então eu fico feliz Mas é interessante Quando as pessoas Ficam surpresas Quando eu vou falando Ah, sabe aquela música? Eu abro as portas Do meu coração É minha Para te adorar Deus te ver Templo vivo E tantas outras Então eu estou reunindo Todas elas Num projeto agora Chamado Diego Fernandes Ano 10 São 18 músicas Dessa trajetória De mais de 10 anos De missão São músicas realmente inspiradas Ó, você que está nos acompanhando Ao vivo Pela Televangelizar Estão falando com o Diego Fernandes Nós estamos indo Para um rápido intervalo E queremos Diego Fernandes cantando Tamo junto Vamos cantar Templo vivo de novo É isso? Vamos que vamos Pedindo o Espírito Santo Para a sua vida Para a sua casa Sendo missionário Eu não quero uma igreja tranquila Eu quero Uma igreja missionária Seja bem-vindo Espírito Santo Meu coração É o teu lar Seja bem-vindo Espírito Santo A minha casa É também tua casa A minha família É o teu lugar Vem em mim morar Vem em mim morar Vem em mim morar Quero ser Quero ser Templo vivo Te levar comigo Quero ser Templo vivo Do teu amor Quero ser Templo vivo Te levar comigo Eu quero ser Templo vivo Do teu amor Eu tô comendo 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 Tá Aquele dia que gritei Ele me ouviu E a tempestade Então Se acalmou Naquele dia Em que gritei Ele me ouviu E a tempestade Então Se acalmou Livrou minha alma Da morte Jesus mudou Minha sorte Sou um milagre Aqui estou Aqui estou Livrou minha alma Da morte Jesus mudou Minha sorte Sou um milagre Aqui estou Tamo junto Deus do comando Aleluia Aleluia Transformou O meu lamento Aleluia Em dança De alvivalento Aleluia Transformou O meu lamento Aleluia Em dança De alvivalento Diego Fernandes No programa Deus no comando Tamo junto Tamo junto O senhor tá fazendo aí os gestos Anima a galera Anima o programa Anima a galera Isso aí Tamo junto É jovem É igreja viva É igreja jovem Mas dançando É melhor Melhor sentado Diego Você falou Tem um pessoal Curtindo aí Na página do facebook A gente interagindo A Luísa Farias Aparecida Glória A Lúcia Barroso Manda aquele abraço Para o povo Ivanice Gervásio Elias Carmen Lima Salva Anis Jesus Você que nos acompanha Pelo facebook Aquele abraço Viu Aquele abraço E também a galera Que tá me acompanhando Aqui pelo meu instagram Que eu tô transmitindo Ao vivo Arroba Diego Fernandes Um Aqui se você quiser Pegar depois uma câmera Quem tá assistindo na tv Pega liga o celular também Tem uma câmera alternativa Aí pra assistir a gente Aqui de pertinho Um grande abraço Para Antônio Marcos O Hebert Queiroz Ministério Reflexo Aparecido Só dizer o nome da cidade Depois aí pra gente Beleza Estamos juntos aí Tamo junto Tamo junto Ao vivo Pela tv evangelizar Você que tá em casa Ligue pra gente Ligue aqui pra tv Deixe o seu pedido Deixe sua pergunta Pro Diego Fernandes Quer conhecer um pouquinho mais A vida e a história do Diego Manda aí sua perguntinha pra ele Diego Você tava falando Que é um trabalho De 10 anos Você está Reelaborando Um trabalho novo aí Como é que foi Esses 10 anos de história Muitas músicas Que marcaram aí Com certeza O coração E a vida de muitas famílias E de muitos jovens Falava que a alegria Era uma marca registrada sua É uma marca registrada sua E como é que foi viver Esses 10 anos De missão De estrada De história De evangelização De batismo no Espírito Santo Olha Foi conhecer diversas realidades A gente Eu tive Eu tive No Amapá Em Rondônia Ano passado Eu tive Lá em Portel Na ilha do Marajó Viajei 17 horas de barco Pra conhecer cultura Então assim O que mais me deixa feliz No Brasil É a gente ter um monte De brasis Dentro dele E um monte De eclesiologias Jeitos de ser igreja Fieis à doutrina Fieis ao Papa Ao catecismo Uma palavra de Deus Não é esses movimentos Que se desvirtuam Não Eu estou dizendo De igreja católica Mesmo Gente que é fiel Quantos movimentos Quanta coisa linda Então assim O jeito O sotaque A gente Há 10 anos Também eu faço Um evento Lá em Fortaleza Que é o Aleluia Vou estar de novo Lá Inclusive Vou estar Lá na quarta-feira Santa No dia 17 Na Paixão de Cristo 260 mil pessoas Grande Maior que o Rock in Rio Gente O senhor tem noção De que a gente tem um show Na igreja católica Maior que esses eventos Eu acho lindo Poxa A gente precisa valorizar isso Falar isso para o jovem Isso é colocar Deus no comando Colocar Deus no comando Da vida E dos eventos também Que bom que nós temos Esse tipo de eventos E outra coisa que eu estou vendo Que estou achando bonito Nesse tempo de missão também A conscientização Dos conselhos paroquiais E de alguns parocos também Porque a história da música católica Ela foi evoluindo Em que sentido? Festa de igreja Tem que ter música de igreja Há algum tempo Muitas festas De santo Festa de padroeiro Tinha lá A banda do forró Todo respeito a quem é músico Inclusive nós temos A gente tem amigos em comum Que tocam em bandas Famosas O tecladista Que tocava com o Wesley Safadão O Jampa Está tocando com o Naldo José Um abração Um beijão Para a galera de Fortaleza Está lá tocando Então assim A gente tem muito amigo em comum Só que música de igreja Tem que ter Então a gente precisa criar Essa cultura De que festa de igreja Tem que ter show de igreja Às vezes tem verba De prefeitura Show católico E tantas opções hoje Nossa igreja é muito rica Pode colocar um show cultural Sim Que não denigra A imagem da pessoa humana Que não use palavras chulas Que tenha música de conteúdo De qualidade A gente tem no Brasil Muita música boa Assim né Para viver a fé com alegria Para viver a fé com alegria E renovação Então são experiências Tão bonitas e tão fortes Nos shows católicos hoje Que muda a vida das pessoas realmente É transformação de vida Eu recordava para você padre ali De um show do padre Léo Sim Lá em Santa Catarina Na frente de uma balada Chamada Baturité Ele tocou uma música Entre aspas mundana Que muita gente fala Para atrair as pessoas Quando ele atraiu Ele começou a cantar Jesus Cristo E fez uma pregação querigmática E converteu milhares hoje Que estão engajados ali É muita gente mesmo Então assim É o jeito de pegar a cultura E valorizar a cultura E usá-la Essa cultura Para a evangelização Então essa incultura E nós temos vários documentos Da igreja que falam disso Sim Vários Evangelho Lucian De tantos outros Por exemplo A ousadia do padre Léo Nesse momento Muitos desses jovens Que vão para uma balada Hoje Vão tentar buscar Uma música técnica Um rock Mais mundano Entre aspas Me entendam bem Eles vão buscar algo Para completar o coração E o padre Léo Dizia que essa mesma busca É a busca que nós temos por Deus Então por isso Que eu acho que ele mexeu Com o coração de tanta gente Naquele momento Pô Vê que tem uma música De qualidade Com o Diego Fernandes Que hoje também Toca uma música Então toca uma música Mais calma de oração Mas toca um rock Toca uma música Mais badalada Para a gente mexer Para a gente dançar O meu som é mistura De rock De worship E reggae O resumo do meu som Rock, worship e reggae Eu curti a Charlie Brown Curti a Rapa E curto ainda E gosto muito De música de oração Então eu misturo Todas essas influências E muitas outras Para poder falar de Deus E viver o que o Conselho Vaticano Pedia Do adjornamento A atualização Então essa atualização Esse adjornamento A gente precisa fazer sempre Todo dia Diego Nesses 10 anos Alguma experiência em especial Que te marcou profundamente A conversão de alguém O testemunho de alguém Alguma experiência sua Que você fez nos palcos Ou atendendo alguém Que disse Padre Olha Isso aqui mudou minha vida Mexeu muito comigo Teve Teve várias situações Mas eu vou contar uma Que de vez em quando eu conto E eu estava Lá em Cachoeira Paulista Fazendo uma missa A gente estava cantando ali Num grupo de oração Ao vivo Na televisão E aí de repente Deus me diz assim Vai lá e fala Com aquela mulher Que estava chorando Falei gente Como é que eu estou Num programa ao vivo Imagina você aqui Tem uma menina chorando ali Você vai lá e fala Com a mulher no meio do programa Então eu peguei E escrevi um bilhete Tinha pregação e tal Tinha as dinâmicas Escrevi um bilhetinho E fui lá e entreguei Para a moça Deus me coloca no coração A seguinte coisa Vai e pega esse bilhete De novo Acabei de entregar Gente Me ajuda aí Deus Peguei o bilhete De novo Coloquei em cima Do violão E fiz a música Me dá um som maior Aí Me dá um som maior Deus te vê Não é indiferente A tua dor Deus te entende Quer te envolver De amor E aí vai Ele quer te fazer feliz Tem muitos planos E sonhos para ti Basta confiar Saber esperar E ele agirá Basta confiar Saber esperar E ele agirá Achei que essa música Ficou bonita Achei que essa mensagem Foi forte E achei que a mulher Vinha agradecer Não Foi embora sem agradecer Aí eu falei Gente Que coisa né O pessoal faz uma música Mal agradecida Mas aconteceu Que demorou Alguns anos E eu recebi o testemunho Dessa mulher E o testemunho dela foi Ela chegou Depois né Depois de ter xingado A mulher no coração Fiquei curioso Mas aí ela O testemunho dela Foi um testemunho Muito lindo Veja A gente não pode julgar As pessoas ali Naquele primeiro momento Eu fiquei chateado Que ela não veio Nem falar comigo Poxa Tinha feito uma música Para a mulher Estou tendo uma questão De ego ainda É Então a gente Mas é preciso a gente morrer Para a mensagem ser maior A mensagem é maior que a gente Até porque Deus Está no comando né É Deus e não eu E precisou O meu eu morrer Porque depois de 3 anos Essa mulher veio E disse assim Você lembra daquela música Que você fez? Eu falei lembro Você está lembrando de mim? Eu falei Lembro de você Com certeza Eu lembro de você E aí ela disse assim Olha Naquele dia Eu já era a terceira vez Consecutiva Que eu Engravidava E perdia Involuntariamente O meu bebê E eu tinha Dito para Deus O seguinte Eu estava Na minha bolsa Eu estava Com um revólver E remédios Para me matar E eu tinha Dito para Deus O seguinte Se ele não me dissesse Se ele não me mandasse Um bilhete Naquela hora Eu iria sair dali E iria me matar Então eu quero agradecer Você Diego Porque você fez Essa música Entregou esse bilhete E foi voz de Deus Para mim Não para De falar de Deus Nunca Mesmo que seja Para 100 mil Para 10 mil Para 10 pessoas Ou para uma Não para De falar de Deus Nossa que lindo E esse foi o testemunho E aí ela disse assim Eu vim te agradecer Por mim Pela minha vida E pela vida Da minha filha E depois de um tempo Ela engravidou E teve a filhinha Daí a filhinha veio E agradeceu Enfim Eu tenho Uma alegria imensa De poder viver Vários testemunhos Por onde eu vou E a gente acredita muito Que essa música É uma música Que transforma Nos últimos tempos A gente sempre reza Para fazer tempos de oração Nas nossas redes sociais E o que eu vivo Pessoalmente Transfere-se também E agora a gente tem usado Muito Música transforma Então eu gosto disso De falar que a música Transforma mesmo E a música pode Transformar a sua vida Porque como transformou A vida dessa mulher Pode transformar a sua também Estamos ao vivo Falando com o Diego Fernandes Pela TV Evangelizar Pelo Facebook Mande sua pergunta Faça sua interação Ligue aqui para nós E vamos para um rápido intervalo E com vocês Diego Fernandes Vamos junto Naquele dia em que gritei Ele me ouviu Que gritei Ele me ouviu E a tempestade Então se acalmou Livrou minha alma Da morte Jesus mudou Minha sorte Sou um milagre Aqui estou Livrou minha alma Da morte E Jesus mudou Minha sorte Eu sou um milagre Aqui estou Aqui estou Aleluia Transformou o meu lamento Em dança de avivamento Aleluia Transformou o meu lamento Aleluia Em dança de avivamento Eu sou um milagre 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 Mãe, quando eu recebo o teu abraço Esqueço todo o meu cansaço Como é bom ser amado por ti Volto nos tempos da infância Da pureza de criança Sempre cuidava de mim Mesmo quando estive longe E me esquecia de ti Eu corria para o mundo E só pensava em fugir De ti, mãezinha No colo de Maria Eu posso descansar No colo de Maria Eu sei que é meu lugar Mãe, quando eu recebo o teu abraço Esqueço todo o meu cansaço Como é bom ser amado por ti Volto nos tempos da infância Da pureza de criança Sempre cuidava de mim Mesmo quando estive longe E me esquecia de ti Eu corria para o mundo E só pensava em fugir De ti, mãezinha De ti, mãezinha No colo de Maria Eu posso descansar No colo de Maria Eu sei que é meu lugar Mãe, que cuida e que me ensina A caminhar Programa Deus no Comando No colo de Maria Você pode descansar Que música linda, Diego Música de Nossa Senhora E essa música eu fiz Lá na cidade de Queluz Na Casa de Maria No noviciado Da comunidade Canção Nova Eu fui fazer um retiro Depois eu saí de lá Depois de um tempo Em 2014 Eu fui fazer um retiro pessoal De um dia E encontrei um violãozinho Pretinho, antigo E esse violão do Padre Jonas E comecei a tocar aquele violão E na minha frente Tinha a imagem De Nossa Senhora de Fátima Ela tem várias versões Mas essa de lá Tinha uma mão assim E a outra assim Então me abençoando E a outra como se dando Um tapa na bunda Vai caminhar Então assim Mãe que cuida E que me ensina A caminhar Ela põe no colo Mas ela faz Com que a gente Caminhe também Linda, linda Nesse tempo Que Onde as pessoas Vivem tão carentes Em estado de colo E colo de mãe Eu acho que essa música Nos ajuda a rezar Profundamente Essa música Espero que consiga Atingir o coração De muita gente E que vocês tenham Uma experiência Com Nossa Senhora No colo de Maria É o nome da música Estamos ao vivo Pela TV Evangelizar É o programa Deus no Comando Estamos falando Com o Diego Fernandes Mais pra você agora Aquela dica bacana Com a Tamires No quadro Top Trends Fala galera Do Deus no Comando Hoje A dica Do Top Trends É uma das maiores Obras literárias Cristãs Eu estou falando Do livro Santo Agostinho Confissões Esse livro Ele conta E ele expressa Um pouco Sobre a travessia Do Santo Desde as suas libertações Até o seu encontro Com Deus E reflete muito É uma obra Não só espiritual Mas uma obra Teológica E filosófica Então é uma obra Muito, muito especial Veio direto do coração De Santo Agostinho É uma conversa Franca com Deus E a gente consegue Entender um pouco Sobre o que ele passou Como ele pensava Como ele se sentia Então é muito legal A gente perceber Que às vezes Ele enfrentou coisas Que hoje a gente enfrenta Ele teve que lidar Com questões Que hoje nós Também temos que lidar Então é bastante interessante Vocês sabem Santo Agostinho Ele é um Reconhecido Não só no meio Cristão Católico Mas As pessoas que gostam Que curtem Que pesquisam muito Sobre filosofia Ele é comparado Aos grandes filósofos Do mundo Um cara extremamente Respeitado Que é Um grande doutor Da igreja Foi um grande doutor Da igreja E até hoje É inspiração Seus textos São referências As suas reflexões E muito legal Porque ele teve Uma trajetória Desde lá Do seu passado A sua conversão É muito interessante E o seu papel Na igreja E no mundo Essa é a dica Do Top Trends De hoje Espero que você curta Espero que você leia Se você já leu Entra lá Nas redes sociais Do programa E fala pra gente Qual foi o seu maior aprendizado E é isso aí E a gente se fala Até mais Obrigado Tamiris Esse foi o quadro Top Trends Olha que dica bacana Pra você mergulhar E aprofundar A sua vida De fé Muito bem Então Iris Célia Carneiro Aquele abraço Pra você Luciene Carvalho Filomena Andrade Dalva Madeira Que nos acompanham Pelo Facebook Aquele abraço Pra vocês Você Liga aqui Pra te evangelizar Estamos ao vivo Conversando Com Diego Fernandes Diego Eu sou seu fã Declarado Bom saber disso Que legal padre Sou seu fã Eu sou fã Da sua comunidade E desse programa também E seu também Tenho rezado muito Com suas músicas E uma em especial Eu não esqueço E Eu gosto Às vezes até me confundo No nome Porque eu começo sempre Ah eu quero Eu não entendo Um Deus assim Porque Realmente O nosso Deus É um Deus de misericórdia Ele nos ama tanto Nos ama tanto Nos ama tanto Que mesmo nós Aprontando tanto Sendo tão fracos Ele O amor dele Que nos liberta Que nos levanta E que nos dá a direção Uma das inspirações Pra colocar Pra esse programa Deus no comando Significa olhar Pra esse tamanho Amor de Deus Que nos levanta Pra continuar caminhando Que nos tira do chão E nos ensina A caminhar Porque Se com ele no comando Tantas vezes já é difícil Imagina sem Deus E sem Deus aí Dirigindo a nossa vida Olha aí Eu fico muito feliz De vir de uma pessoa Como você Um sacerdote E que Está também ali À frente De uma comunidade Que pode Podemos dizer assim Que uma das mais expressivas Na recuperação de pessoas Com problemas de álcool E drogas E outros vícios E nessas comunidades terapêuticas Essa música Ela tem sido Um hino De verdade Porque Quando a gente Eu tive problema com drogas E a pessoa experimenta O fundo do poço Ah, mas eu não tive problema com droga No caso Você Mas o pecado É a droga da alma Então todo mundo Na verdade Já experimentou Algum tipo de droga Algum tipo de pecado E como que é bonito A gente ver O resgate Da dignidade Da pessoa E entender Olha, você não está Quando muitos Estão atirando pedra Desacreditaram em você Porque tem internação Muita gente Que se interna Com frequência E desacredita de si mesmo Tem a recaída Tem as recaídas E aí você diz Não Se mil vezes eu caí Mil vezes estava lá Santo não é o que nunca cai Mas o que levanta sempre Então Quando me jogam pedras Deus me levanta do chão E aquela passagem Da pecadora E eu lembro Falando dessas comunidades Fantástico Eu lembro lá em Sete Lagos Nós fizemos uma missão De evangelização Num dos presídios Que tem um sistema De prisional diferente E a gente foi lá E cantou Ensinou a música Foi emocionante Ver aqueles homens Presos Dizendo Eu não entendo Um Deus assim Tão louco De amor por mim Eu não mereço Eu sou tão fraco Por que ele me escolheu? Então o amor de Deus Ele não é Para só um grupinho Um condomíniozinho Fechado Cheio de De regrinha Olha você sim Você não O amor de Deus E o evangelho É para todos Para os bêbados Para os vacilantes Para as prostitutas Para os que não merecem Nada Sim Para nós A gente não merece Não é mérito É graça de Deus O evangelho É para todos Por isso Para você que nos acompanha Hoje aqui ao vivo Pela TV Evangelizar Queremos rezar com você Com essa música Música resgata vidas A música Renova a nossa esperança Lembrar para você Não sei A maneira como você Está se encontrando hoje Talvez Com medo Talvez fraco Talvez caído Talvez Se sentindo derrotado Diante da vida Eu quero te dizer E quero pedir Que o Diego relembre Isso para nós Através dessa bela canção Que o nosso Deus Nos ama com amor eterno Com amor sem igual Com amor Que nos renova Um amor que faz nova Todas as coisas Um amor que nos Tira do chão Nos levanta E que assim Nos dá a graça De alcançarmos a vitória De enfrentarmos qualquer situação E assim também Alcançarmos o céu Senhor Nós nos colocamos Diante de ti Assume o controle Da nossa vida E venha em socorro A nossa fraqueza A nossa fragilidade Senhor Não preciso entender Abra o meu coração Para experimentar E sentir O teu amor Pessoas desistir De pessoas Mas Deus Não desiste De ninguém Eu não entendo Um Deus assim Tão louco De amor Por mim Eu não mereço Sou tão fraco Porque Ele me escolheu Escolheu E para confundir E para confundir Os fortes Gravão Gravou meu nome 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 Em sua mão Deus Você me levantou do chão Enquanto a multidão Jogava pedras Deus, você me perdoou E desse amor Eu não esqueço Impulsionados por esse amor Amor de Deus misericordioso Receba a bênção do Deus Todo-Poderoso Pai, Filho e Espírito Santo Amém E nunca esqueça desse amor de Deus Que te envolve, te levanta e te leva pra frente Muito obrigado por acompanhar o programa Deus no Comando Obrigado Diego Fernandes Pela tua presença Obrigado pelo teu sim Obrigado por ser um sinal De Deus no Comando na vida da juventude Tamo junto, obrigado por esse programa E pela sua vocação E pela comunidade Betânia Valeu TV Evangelizar Tamo junto Deus, você me levantou do chão Deus, você me levantou do chão Enquanto a multidão Jogava pedras Deus, você me levantou do chão